Bom gente, já comprei milho para minhas galinhas, vou aqui deixar o moço trabalhar, porque amanhã ele vai sair para a feira para vender os milhos dele, e agora eu vou indo lá para a minha casa, porque aqui o trabalho é duro gente, é por isso que a gente tem que valorizar o trabalho dos outros, porque é duro o trabalho, não é fácil não. Eu acho que eu não ia aguentar trabalhar aqui não, trabalho difícil, hoje está um dia de sol, eu compro aqui nesse moço porque ele é muito bonzinho, ele é muito bonzinho, às vezes quando eu não tenho dinheiro para pagar na hora, ele deixa eu pagar depois, aí eu compro aqui nele porque ele mora aqui pertinho da minha casa, Aí eu vou lá comprar com ele, mas isso aqui é tudo de milho, eles plantam para deixar o milho ficar bem maduro, bem seco para dar para as joacas, para as galinhas, para as galinhas, no inverno, e como o inverno já está chegando daqui a pouco, aí agora estão recolhendo, e esse moço quando vem, quando acaba de cegar, aí ele vem pegar os restos que fica, se lembra? Se lembra? Igual de Ruth, quando o Ruth ia pegar as, 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 o blê, a blê, que ficava no resto, atrás, e esse moço faz igualzinho, ó, tá vendo? Ele vem, ele vem, agora o, o proprietário já veio, já fez a, a colheita, e o que fica assim, pelo, pelo caminho assim, é, e as pessoas que tem animal podem vir pegar, e aí esse moço sempre está aqui pegando, e aí, eu, ó, e aí, ó, eu venho aqui e compro nele rapidinho, moro aqui pertinho da minha casa, então tá, gente, já tô indo, tá, agora eu vou deixar vocês, e um bom dia, uma boa tarde para vocês, tchau, fiquem com Deus.